E aí, turma? Beleza? Nós já estamos aqui novamente. Aos poucos, vamos retornando à nossa rotina de correr atrás da nossa música por esse mundão afora. Agora é a vida de São Paulo conhecer. O Jago vai cantar? Oi. Sentir a energia de corpo presente. Atura. Essa atura é diferente de todas as outras. É energia, conexão. É a nossa música sendo usada como ferramenta de transformação. Vamos falar um som. É libertação, paixão, emoção. É tudo aquilo que a gente ama em um só lugar. 40 mil contas de vida. E isso é o Jago da Corte. Aqui é o lugar onde recebemos os nossos amigos. Onde comemoramos a emoção de estarmos cantando novamente juntos. O que é meu levar? É tudo aquilo que a gente ama em uma lostalize? Não posso ser, não posso deixar a minha dor, eu tive que me perder pra dar amor. Gente, olha aí, que coisa linda, hein, papai? Obrigado, galera toda. Que noite. Que show! 99 é menos que 100, aí a gente tira um pão, ele tira os dois pães. Eu como só quatro, aí fica valendo. Aí eu tiro um pão, mas eu boto maionese. Não sou muito de falar não, mas dessa vez vou continuar sendo o cara que fala pô. Hoje foi foda. Valeu, galera. É isso. Sorriso maroto. Ama. A gente se vê por aí.